Conheça a minha loja DG Stores, sim, DG Stores, vários produtos, produtos importados, tênis, drones, diversos, joias, vestuário e relógio, sim, a loja inteira é dividida em 12 vezes sem juros E um recado importante, pra você que tá tendo algum problema com algum produto, rastreamento, é só me chamar no direct do Instagram Tá aqui na descrição o meu direct e o link da loja no segundo link da descrição, tamo junto Bom rapaz, recado mais do que é importante, RS Vídeos, é isso mesmo, carro vlogs com conteúdo muito bacana Sim, primeiro link da descrição, você se inscrevendo lá, você vai tá fortalecendo o canal DG Gameplays, porque ele é o novo patrocinador aqui Não esqueça dele, tamo junto, primeiro link, é nóis Ô rapaz, tá fazendo o que aí cara? Desce daí, desce daí meu irmão Desce daí seu porno, desce daí, desce daí seu porno, desce daí, desce daí chifro do que que há Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar Salve rapaz, tudo bem com vocês? Deixa aqui no playzinho que me saiu mais um vídeo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, é o seguinte, nesse horário era pra tá saindo uma gameplay, mas como eu tô sem jogos aqui ainda, tô baixando meus jogos Tá uma correria danada, vou postar aqui um DG Responde com umas perguntas que eu selecionei aí faz muito tempo E se você querer aparecer no DG Responde, é só você estar comentando aqui nesse vídeo, aqui nos comentários Alguma pergunta que eu vou tá selecionando, as perguntas aqui pra fazer o próximo DG Responde, beleza? Vamos pro vídeo de hoje que vai tá insano, vou responder algumas perguntas aí Tamo junto aqui, JT Toys, e só vamos Bora ver aqui as perguntas e responder todo mundo, é nóis Bora pra primeira pergunta aqui que é do João Lucas Se fosse pra pegar outro carro, qual você pegaria? Bom mano, isso aí é bem complicado, porque eu queria um carro top, mano Um carro top, 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 não um carro de luxo, tá ligado? Mas um carro bem confortável pra minha família O próximo carro que eu penso agora é pegar uma Frontier Sim, uma Frontier, mas só que isso galera, é muito pra mim no momento Muito pra mim no momento daqui uns 3 a 4, 5 anos É muito dinheiro pra mim no momento Mas galera, eu posso tá pegando um carrinho aí mais confortável Sem mexer, tá ligado? Aí se eu pegar outro carro, se Deus quiser abençoar Eu pegar outro carro, sim, eu vou mexer mais no goleto Colocar um turbo e tal, se rebaixar mais, anda bem baixo Colocar um turbo só pra falar que tem turbo Vou encher de som Eu vou ver o projeto que eu vou fazer ainda Mas eu pretendo pegar outro carro pra poder trazer um conforto pra minha família E poder mexer um pouco a mais no goleto E sair um pouco a fundo ali daquele projeto Que é o goleta aqui no canal, beleza? Uma Frontier seria o meu próximo carro Mas como é muito difícil É muito dinheiro Eu talvez eu pego um Celta Ou um Gol G4 Um Gol G5 Um carro mais barato Pô mano, que não vai sair tão caro assim no meu bolso Sim, um Gol G5 ou um Celta Fica quase no preço da Frontier que eu quero Porque a Frontier que eu quero não é aquelas novas onda 2010 mais ou menos Custa entre 66, 50 mil reais Achar um cara apertado, você paga barato Mas não foda rapaz É documentação, tem que pagar seguro e tal É um pouco visado essas caminhonetes Então por isso que eu penso um pouco mais antes de pegar um carro desse, tá ligado? A próxima pergunta é do Ale Rocha Você está feliz com o Goleta? Galera, eu estou muito feliz Sabe um carro quando eu entro dentro Eu me sinto feliz mais do que com o Golf, tá ligado? É um carro que eu sempre quis ter Um carro que eu sempre tive vontade de ter e conquistei E está do jeito, quase do jeito que eu quero, tá ligado? Tem muita coisa pra mim fazer lá Mas está quase do jeito que eu quero Os bancos recar e tal Rebaixado O som está quase do jeito que eu quero Mas eu quero um som mais bonito de estética e tal Tocando bonito pra mim está Tocando bonito demais Mas isso aqui está tudo bem velhinho, né mano? Está precisando fazer ali um upgrade naquele som Mas eu estou muito feliz com o Goleta, tá ligado? É, não é um carro confortável e tudo Mas é um carro que eu gosto Eu amo de paixão mesmo Então quando eu entro dentro dele Eu fico, mano, super feliz com aquele carrinho Que é meu sonho de infância E eu estou realizando pouco em pouco, beleza? A próxima pergunta é do Tyler Ziz Lima DG, o que se passa na sua mente Quando você vendeu o Goleta pra comprar o Golf? Bom, mano, um grande prejuízo Um grande erro que eu cometi na minha vida Foi um dinheiro investido em um carro Que sempre me deu dor de cabeça, tá ligado? O que eu penso agora, galera? Sim, eu posso futuramente montar uma BMW rebaixada Mas quando eu tiver muita grana Eu tinha grana quando eu tinha um Golf Mas isso aqui foi um carro que entrou na minha vida Pra dar muito gasto E você está ligado que gastar com carro Não tem retorno nenhum E era um dinheiro que eu estava gastando Gastando, gastando Pra arrumar o carro E acabei que vendendo, tá ligado? Então, mano Foi um carro que parecia carrinho de brinquedo Na minha mão Direto quando eu ia sair Quebrava algo, tá ligado? Era um carro que eu não podia estar confiando Era um carro muito frágil na minha mão Então, mano Por que não aguentava, galera? Eu acho que o Golf não aguenta pau Porque, tipo assim Pau que eu falo, galera Não é necessidade de cantar um pneu Dando um cavalinho de pau Porque, pra quem não sabe, mano Eu uso muito Eu ando demais de carro Porque eu produzo vídeo pra vocês E também gosto muito de andar de carro, tá ligado? Então, acaba que Acontecendo essas paradas É um carro muito frágil na minha mão Os meus bagulhos Não aguentam meus corres Mas vamos falar Sobre o Goleta, tá ligado? Muita gente vai falar Ah, deixa aí O Goleta quebra quase sempre Mas a manutenção do Goleta, galera É um pouco mais barata Então, por isso Compensa muito mais Eu ter o Goleta pra trabalhar Do que eu pegar um carro mais novo Que não aguenta tanto, tá ligado? Não aguenta É frágil pra caramba Quer dizer, eu acho que todos os carros são frágils Se for pra me trocar óleo Só na cidade eu troco óleo Assim, do carro Um mês e meio Cada mês, um mês e meio Eu tenho que ficar trocando óleo do meu carro Porque eu ando demais Então, pra mim Na minha opinião Eu acho que Um carro que aguentaria eu demais Sem ser rebaixado Seria a caminhonete Como eu comentei no primeiro vídeo Que eu conseguiria andar pra caramba E não ia dar muita manutenção Porque minha cidade aqui é muito esburacada Minha cidade tem muita lombada chata Minha cidade é muito ruim pra andar de carro Eu creio que em toda a cidade Porque, mano Essa questão de política Não virou mais política É roubo, tá ligado? A cara entra pra política E o cara vai roubar, tá ligado? Então, mano Não são todos que roubam Eu não quero dizer isso também Tem muita coisa relacionada, tá ligado? A galera Em ter carros que nem um Golf E ser rebaixado E era o 20 Esforçava demais Uma cinética Quebrava muito Então, porém Eu decidi aí Vender E continuar com o Goleta Porque eu tinha o Golf E o Goleta, rapaz Vocês lembram muito bem disso Eu tinha uma bis prata Eu troquei no Goleta E fiquei com o Golf E com o Goleta E depois eu decidi Futuramente vender o Golf Tá ligado? Eu vendi o Golf Tunei 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 É, Brian Reformei o Goletinha de novo E tô rodando de Goleta Mano, eu queria tanto Ficar com os dois carros Mas o meu projeto No passado Era vender o Golf E comprar o terreno Então foi isso que eu fiz Eu vendi o Golf Comprei o terreno Eu já tinha comprado o terreno antes Mas o Golf Foi pra dar uma assiliada aí Nas parcelas do terreno Beleza? Então, eu vendi o Golf E apliquei no meu terreno Que eu já tinha, beleza? Num lote que eu já tinha Então, por isso que eu vendi O Golfão E é isso que se passa na minha mente Tá? É um carro que Confortável e tudo Mas é um carro de manutenção alta E pro meu estilo de vida Pro meu estilo de corre Que eu faço Pra mim é um carro Que não compensou Ficar com ele Porque o tanto que eu ganhava mensalmente Ele ultrapassava de custo Pra mim No final do mês Tá ligado? Então era um carro Que eu não compensava Estar me investindo Tempo e nem dinheiro Beleza? Então eu decidi vender O Goleta quebra Mas, mano Quebra uma pecinha ali É R$10 Quebra os batentes É R$45 Então, mano É uma das coisas também Que eu consigo fazer É calburado Uma vez quebrou um bico do Golf Mano, mano Foi R$480 Um bico Agora o calburador Eu vou lá E troco o reparo de junta R$25 Já era, mano Baratinho E rodo com o carro, mano Um carro que eu gosto, tá? Como eu disse pra vocês Que é um carro que eu amo muito E é isso aí Eu, mano Eu tenho que observar também Quando eu vou responder uma pergunta Eu fico respondendo várias perguntas Eu acho que muita gente Vai ficar incomodado Mas eu tô nem aí, rapaz Eu gosto de ser assim Então bora pra próxima pergunta Ai, tamo junto, bonita Felipe Ramos Está perguntando Por que você tirou os borrachão lateral Do Goleta? Enjoou? Goleta tá top Se melhorar Estarga, meu neguinho Tamo junto Um salve pra juiz de fora Um salvão aí pra juiz de fora Tamo junto Eu tirei os borrachão do Goleta Porque eu acho que muita gente Ninguém observou O que eu fiz no Goleta Após o acidente Que o meu primo teve Com o meu carro Eu decidi Estar mudando as cores do para-choque Antigamente Quando eu reformei ele Eu coloquei preta Então no caso Agora eu coloquei cinza Tá ligado? Então os borrachão Não batia a cor Com os para-choques Então por isso que eu tirei os borrachão E não consegui encontrar O borrachão cinza Tá ligado? Por enquanto Eu não consegui encontrar Nem no Mercado Livre Eu vi um cara que tinha lá Mas não batia com a cor Do meu para-choque O dele era cinza claro E o meu para-choque Os dois par de para-choque O par de para-choque meu São cinza escuro Então eu não batia a cor Então eu tô esperando Alguém do Mercado Livre Aparecer com alguma coisa Eu deixei meu contato No cara lá Pro cara ver se conseguiu Encontrar pra mim Mas até hoje Ele não ligou É sinal que ele não encontrou ainda Beleza? Então por isso Esse foi o motivo De eu tirar Os borrachão Do Goleta Tá ligado? Para-choque cinza Borrachão preto Ia ficar muito carro Doido né Ia ficar doidão Sem noção O bagulho mano A próxima pergunta É do Alex Lupa Lua Lua Em anos de Youtube O que você se arrepende De ter feito Diante ao Youtube Salve pra quebrada Na Europa Caralho Salve aí mano Pra todo mundo da Europa Toma junto Moleque lá da Europa Steaks Vamos lá mano Questão que eu me arrependo Aqui do Youtube É ter abandonado Por um tempo Tá ligado? O meu canal O Youtube Umas coisas também Que eu andei compartilhando Demais aqui Sobre a minha vida pessoal E hoje eu tenho que aguentar Os caras querendo me tirar E tal E é isso aí Não é porque eu compartilho Também a minha vida pessoal Que o cara deve ter A liberdade De criticar O que eu faço E me julgar Tá ligado? Daquele jeito A coisa que eu mais arrependo Então De ter feito aqui no Youtube É de ter abandonado aqui O meu canal Beleza? Então bora pra próxima pergunta A próxima pergunta É do Rodrigo Rafael Quando você pretende Comprar um carro novo Ou o Golfão de volta Como eu falei pra vocês Aí no início Da tag aqui DG Responde Eu falei que tá osso Pra mim no momento Rapiz Então no momento Eu não posso comprar Outro carro Como um carro mais novo Um carro top Mais novo Um carro novo Né mano Um carro mais novo Um carro novo Tá ligado? Eu não tenho essa condição No momento Uma condição que eu quero ter É de comprar uma casa Inicialmente Rapiz Assim que eu entrar na minha casa Sim, eu posso pensar Em financiar um carro Tá ligado? Então eu e Liliane Já estamos pensando aí Até no final do ano A gente comprar uma casa Beleza? Até no final do ano A gente vai comprar uma casa Se Deus quiser Tá ligado? A gente vai fazer de tudo Até o final do ano Ou até no meio do ano que vem A gente tá na nossa própria casa Pra gente ficar um pouco mais tranquilo Porque é questão de aluguel Só que nessa casa aqui Galera, eu tenho dois aluguel atrasados Eu consegui pagar Mas o dinheiro que eu tinha Foi tudo embora Tá ligado? Então se Deus quiser Vai dar tudo certo Agora eu vou trabalhar certinho Vou declarar certinho Então se Deus quiser Eu quero comprar uma minha casa primeiro Eu acho que depois Se eu estiver dentro da minha casa Nos próximos meses Assim uns três meses Eu vou financiar um carro legal Pra gente Pra gente aqui Que eu falo É questão de família Um carro que eu acho Que eu nem sei Se eu vou mostrar pra vocês Mas eu pretendo ter um próximo carro sim Pra família Pra lazer Pra Liliane dirigir também Que ela tá em CNH Mas não gosto de carro embaixado E o rolê também É um carro muito É um carro difícil de dirigir Mas pra mulher É um carro mais bruto Tá ligado? Então eu pretendo ter um carrinho aí Um carrinho melhor Ou se for uma caminhonete Ela vai se adaptar bem com a caminhonete Porque eu tenho certeza Ela vai gostar demais Eu pretendo comprar uma caminhonete automática Então mano Se para quando eu for pro meu barraco A gente pensa em comprar um carro E eu acho Eu jogo Eu jogo Se eu for comprar uma caminhonete Eu jogo uns três, quatro, cinco anos Se eu for comprar um carro mais popular Um carro mais de boa Eu compro daqui um ano Um ano e meio Dois anos Eu vou estar com um carro melhorzinho pra família E eu vou pensar muito bem Antes de estar gravando ele pra vocês também Porque eu não sei se vai ser legal Ficar compartilhando tudo sobre a minha vida Mas deixa aí no comentário Compartilha ou compartilha Se eu comprar alguma coisa nova Ou comprar um brinco novo Eu já compartilho com vocês Tamo junto É nóis A próxima pergunta é do canal Qual a sua meta pra 2019 Manda um salve plininho Mano A minha próxima meta aqui É terminar o ano com Um milhão e setecentos mil inscritos Aqui no Youtube Beleza E tem outras metas também Que é pessoais Tá ligado Como ter minha casa O carro Como estabilizar de vida Tem muita meta pra esse ano Esse ano eu quero terminar com o pé direito mesmo E começar o ano que vem de 2020 Com o pé direito também Regaçando tudo E se Deus quiser vai dar tudo certo Vamos esforçar muito pra isso Pra isso acontecer também Não depende só de mim E depende sim de vocês Então ajuda o DG aí Pra DG bater as metas Se inscreve no canal Compartilha os videozinhos Pra titia Pra vovó Pro vovô Pra todo mundo Os amiguinhos da escola E a gente tá aqui Pra gravar vídeo esse ano Esse ano eu pretendo Finalizar o ano com muito vídeo Com muita gameplay Com muito vlog bacana E só vamos A próxima pergunta é do Bruno William Qual o consumo atual Com as horas e som no goleto O consumo atual galera Na cidade ele faz 4h25 4h25 que eu somei aqui na calculadora E na pista ele faz cerca de 8h Ele tá bebendo demais Na minha opinião Estou até pensando De colocar uma injeção no goleto Já futuramente agora Colocar uma injeção Pra ver se eu consigo Dar uma economizada 4h25 e tal Mas eu vou gastar um dinheirinho Mas eu pretendo sim Vou trabalhando esse ano Vou ver como que vai ser Eu vou gastar uns 3h Uns 3h Até uns 3h30 Eu consigo gastar aí Na parte de De consumo do goleto Pra dar uma economizada Se eu gastar 3 pau E o carro fazer 8h Na cidade Média de 9h na cidade Pra mim tá de boa Porque ele é um carro 1.6 Não deveria beber tanto Mas fazer o que? Agora com o álcool Tá 3 ponto E você pensa que o carro Tá bebendo demais Então tá osso Tá osso demais A próxima pergunta É do Gusta Lindão Ah menino lindão Mano Pretende trocar o som do goleto? Galera eu pretendo continuar Com o triboião Mas eu pretendo usar um design melhor No goleto ali Tirar aqueles Prazer Pra tudo De grava De cordas Assim Acho muito bacana Então Esse é o som que eu vou trocar Vai ter esse tipo de som Vai se trocar ali Questão de estética E quantidade De alto-falantes Aumentar um pouco mais Aumentar muito mais A potência também A próxima pergunta É do Pedro Reis E o projeto da sua casa? Bom O projeto da minha casa Rapaz Deu pallet Deu pau Não consegui pagar o terreno Então eu decidi vender Eu vendi meu terreno E tal Não tem um projeto de casa Agora que eu tô Reerguendo de novo Eu pretendo sim Fazer um projeto de casa É Mas não é um projeto Assim tão top Mas Eu pretendo sim Ter minha casa E eu não sei Quando que vem isso aí Eu acho que até o fim do ano Até o meio do ano que vem A gente já tá Pensando Ou já tá comprando uma casa Beleza? Tamo junto A próxima pergunta É do canal Babacá DG Você tem outro trabalho Fora do YouTube? Dá pra sobreviver de YouTube? Tamo junto Parabéns pela humildade E pelo goleta Sim Dá pra sobreviver de YouTube Até mesmo eu parado Oito meses Eu consegui sobreviver Daqui do YouTube Porque eu fechava divulgações E eu consegui sobreviver E manter a casa Tá ligado? Mas Tipo Dá pra sobreviver Eu ganhava Um salário assim Muito alto E hoje Eu tenho um salário Muito baixo Aqui no YouTube Mas Isso aí é só questão de tempo Se esse mês eu me esforçar E o mês que vem Eu me esforçar Postando vídeos Que dá entre 10 A 30 mil K Eu consigo tirar um pagamento Aí praticamente De um cara formado Então Se eu fazer isso Rapaz Eu consigo tirar um pagamento Eu consigo tirar um pagamento legal Isso basta ter esforço Porque aqui no YouTube Não é mais quantidade de views Pra você ganhar dinheiro Aqui você tem que ter lábia E manter a pessoa Assistindo o seu vídeo Até o final Então por isso Então por isso Eu consigo Tá tirando uma zenda legal Com meus vídeos Muita gente fala Pô EG Como que o seu vídeo De 30k Você ganhou 30 dólares Entendeu? Ainda por cima Tem a comissão Que eu tô ganhando Agora da Network Eu sou o manager lá Então eu tô conseguindo Ir pra frente demais Com poucas views E o YouTube também mudou bastante A quantidade agora Eles cagam pra isso Tá ligado? Então é isso rapaz E finalizando Mais um DG Responde Aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Não se esqueça Deixa seu like aqui E se inscreva-se no canal É o seguinte rapaz Eu vou estar observando Todos os comentários aqui Todas as perguntas Então basta você perguntar Ou comentar O que você achou do vídeo E nós estamos aqui Pra visualizar tudo Beleza? Então o próximo DG Responde Eu vou estar selecionando aqui As perguntas No comentário desse vídeo Então faça a sua pergunta Tamo junto E tchau obrigado E até o próximo vídeo Que eu acho que vai ser Uma hora Eu acho né Tô baixando os jogos aqui Vai ser gameplay Gameplay E depois um vlog Tá ligado? Os horários de vídeo Estão aparecendo aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tamo junto E tchau obrigado E até mais